Eu, Dourado FM, programa Painel Popular, quadro perfil, portal Elasbão News, blog Painel Popular. Eu vou entrevistar a partir desse instante a professora, já inclusive professora aposentada, a dona Maria da Luz de Sousa, uma figura conhecidíssima aqui em Elasbão Veloso, fez um trabalho brilhante aqui em Elasbão Veloso, sobretudo no que diz respeito a trabalhos na área religiosa. Elasbão Veloso inicialmente foi professora leiga no município, posteriormente se efetivou e trabalhou em repartições de ensino aqui em Elasbão Veloso e é com ela que nós vamos entrevistar a partir desse instante. Dona da Luz, inicialmente, deu a satisfação de conversar com a senhora e saber em princípio aqui as origens da senhora, uma vez que a senhora não é exatamente lesbonense, a senhora veio para Elasbão Veloso anos depois, que a senhora é lá de Zé de Freire. Vamos falar disso, boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Eu vim de José de Freire a trabalho do BEC. Cheguei aqui, encontrando o trabalho, me queriam transferir para Rio Grande do Norte. Como eu não quis ir para Rio Grande do Norte, fiquei aqui mesmo em Elasbão Veloso. Através de eu ficar aqui em Elasbão Veloso, eu encontrei um parceiro, um amigo, um companheiro e aqui estou até hoje. Estou com 48 anos e resido aqui em Elasbão Veloso. Quarenta anos na Rua do Fio, hoje conhecida como Coronel Antônio Teixeira. E, de bem com a vida, achei por bem ficar aqui nesta cidade. Então, quando foi há dois anos atrás, decidi voltar para José de Freire, mas não me adaptei lá, principalmente juntamente com o Joãozinho, que é meu esposo, filho legítimo de Elasbão Veloso, e nós não nos adaptamos lá. Por que a senhora quis ir para José de Freire, já que sua vida era aqui em Elasbão Veloso, na maioria aí dos anos? É, Zé Neto, tudo na vida tem altos e baixos, não sei porquê e porquê não. Deus permitiu na minha vida um câncer, e este câncer, a minha filha de lá de José de Freire, foi quem cuidou de mim. Neste momento, lá, quando a gente estava, ela pelejou demais que eu fosse para lá, que ficava mais perto, não sei o quê, que ela conversa. Mas eu nunca decidi que ia. Sempre o Joãozinho nunca quis. Que ele é daqui, ele nunca saiu para morar em lugar nenhum. Ele achou por bem nós ficarmos por aqui mesmo. Danda Luz, como é que a senhora lidou com esse problema, quando descobriu que a senhora tinha esse câncer? Inclusive foi na mama, uma das mamas foi retirada. Como é que foi a reação da senhora quando descobriu o problema? Zé Neto, foi uma reação assim. Porque quando eu deixei a minha religiosidade, eu fui ser evangélica. E através dessa evangelização que eu acompanho, há 12 anos atrás, eu, foi descoberto esse nódo na minha mama. E logo, logo, procurei a me cuidar, né? Fui para a Teresina, lá fiz os exames, liguei para a minha filha. E ela, Zé Neto, imediatamente cuidou de mim. E este câncer na minha mama não me atrapalhou com as minhas alegrias. Não, né? Não. A senhora não ficou desanimada em momento algum? Nunca fiquei triste, nunca chorei. É mais fácil hoje eu chorar por outra coisa do que mesmo pelo câncer, que a mim foi concedido. Ana Luísa, a senhora era uma católica fervorosa. A senhora teve o trabalho de catequizar inúmeros lesbonenses. A gente sabe da importância que a senhora teve. E hoje é evangélica. Como é que foi essa transição, essa mudança? Zé Neto, é como se eu lhe diz, haja altos e baixos. Mas a minha vida religiosa ainda hoje continua, Zé Neto. Nunca deixei. Não gosto, não gosto de maneira alguma que a pessoa disfarça do meu catolicismo. Pois lá então eu passei 60 anos. Eu amo elesbom zeloso através da religião católica. Ela não tem atrito nenhum, né? Atrito nenhum, Zé Neto. Lhe digo na expressão da verdade. A senhora tem assim, elesbom, a missão de um dever cumprido, principalmente por aquilo que eu falei anteriormente, de ter catequizado inúmeros lesbonenses, nas tardes de domingo ali no Zé Martins. Ela tem boas recordações naquela época? Belíssima. Não é tão boa como é bonito. Eu hoje posso dizer, Dona Maria da Luz, porquanto quem me tirou da vida mudana, chama-se a religião, porquanto um grande amigo, uma grande pessoa que olhou para mim com os olhos de espírito e não da carne. Chama-se Padre Zé Paulo, que me colocou nesta belíssima contribuição da minha alma e do meu espírito. Zé Paulo é um grande amigo. Um grande amigo, porquanto me deu meu casamento. Quanto ao parceiro que a senhora frisou lá no princípio, é o seu Joãozinho, né? Constituiu uma bela família, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Porquanto eu sempre pedi a Deus que Deus me desse um marido. Nem que fosse cego. Eu queria ter, era um nome, de Dona Maria da Luz. Porquanto dentro de Elas Bom Veloso eu encontrei quem me desse este nome. Isso eu tenho muito passado a contar. Vamos falar aqui sobre a sua atuação enquanto professora. A senhora disse que foi professora leiga a princípio, depois foi efetivada. Como é que foi a atuação da Dona da Luz aqui em Elas Bom como educadora? Muito boa. Porquanto eu fui uma pessoa que fui recebida por todo, principalmente ao centro da cidade. Do centro da cidade até ao interior. Porquanto ainda hoje tem um vínculo. A senhora trabalhou também nas zonas rurais. Nas zonas rurais. Levando o Mobral. Depois vim efetivamente para a cidade trabalhando na parte do estado. Era município. Mas eu afetuava nos órgãos do estado. A senhora nasceu em José de Freitas, mas saiu de lá jovem, né? Com 17 anos. Com 17 anos. Não diretamente para Elas Bom Veloso. E sim pelo mundo. Porque o meu destino estava aqui. Por isso que eu gosto de Elas Bom Veloso. Os povos de Elas Bom Veloso são meu povo. Minha gente. Tanto é que a senhora voltou, né, Dona Luz? Passou dois anos lá de frente e está aqui novamente. Novamente. Com todo o prazer. E todo mundo me recebeu e batia palma e dizia seja bem-vinda a Elas Bom Veloso. Dona Luz e os pais da Dona Maria Cecília, da Conceição, o seu Manuel Julião de Souza, estão em memória, né? Já faleceram. Já. Já faleceram. Não cheguei a conhecer. Conheci pai de outra família. Família grande. Família rica. E grande a família que era só três irmãos. Três irmãos. Só que eu não fui criada com esses três irmãos. Eu já tive novos irmãos de nova família. Que foi quem me deu esta educação. Que eu tenho a formação do ginásio. Simplesmente. Mas tenho certeza que o meu ginásio vale hoje pelo ensino médio. Que beleza. Dona da Luz, a senhora trabalhou na cantina do Beck. Como é que foi isso, essa experiência na vida da senhora? Porque lá a gente aprende. A gente chega, recruta e sai capitã, coronel, sabendo de tudo. Foi lá onde eu aprendi. Lavar, passar e cozinhar. Cozinho divinamente bem. Foi um aprendizado para a vida, né? Foi, fui aprendizado para a vida. Foi uma mulher vivida. Vamos falar aqui um pouco da família especial dos filhos. Que não tem nenhum aqui mais com a senhora em Elasbão. Estão todos em São Paulo, Dona da Luz? Estão todos em São Paulo. Só quem saiu daqui com o segundo, com o grau superior. Chama-se Teresinha de Jesus Souza Marques. Que hoje ela é casada. Formou em letra, se eu não estiver enganada, né? Formou em letra. E lá ela fez o pró-graduação. E hoje a Socorrinha saiu com o pedagógico. E hoje está com a pedagogia. Ângela Maria saiu só com o ensino médio. Que antigamente, primeiro o científico. Que hoje ensina o médio. Mas lá ela fez a logística. E a Conceição de Maria está fazendo física. Termina no próximo ano. Que bom. Os pessoal estão todos lá em Santana de Parnaíba, né? Todos em Santana de Parnaíba. vinculada com os prefeitos de lá. Aproveite aqui e mande um abraço, inclusive, para a Conceição, né? A Conceição de Maria, que eu estou sempre dialogando com ela pela internet. E ela gosta muito da senhora, viu, Danda Luiz? Por sinal. Graças a Deus. São quatro filhos, cinco com o Zé Luiz. Mas as meninas, sempre elas têm cuidado. Comigo e com o pai delas. Tudo que vão fazer, até um curso que vão fazer, elas ligam para mim, para o pai delas, para saber se é de acordo elas fazerem isso. Então, tenho certeza que elas me amam. Por falar em cuidado, Danda Luiz, a senhora está já de partida novamente lá para Santana de Parnaíba. Vai agora essa semana, dia seis? Estou saindo para dormir em Teresina no dia cinco, à tarde. E quando for meia-noite, irei para o aeroporto. Quando for duas horas da manhã, estou saindo de Teresina a São Paulo. Diretamente à Campina. Gosta lá de São Paulo, Danda Luiz? Já foi lá várias vezes. Muitas, muitas vezes. E gosto de ir lá. Estando com as filhas está maravilhoso. Estando com elas, estou no céu. Aliás, com essas filhas aí, juntamente com o Zé Luiz, os filhos em especial, já deu a senhora muito netinho. São doze netos. Doze netos. Ao todos. Que bom. Danda Luiz, vamos falar aqui um pouco de... A gente já focou em relação à religião, onde a senhora disse que, apesar de hoje ser evangélica, mas tem um profundo respeito também, né, pelo catolicismo. Sem problema. Tenho grande respeito. Porquanto, eu tenho um grande amigo que é padre. O padre Vanderlei. O padre Vanderlei. O dia que ele soube que eu cheguei, veio me visitar. Graças a Deus. Eu amo ele. Danda Luiz, música. A senhora disse aqui que gosta de Roberto Carlos, Valdir Soriano e Tony Fraga. Aliás, Tony Fraga traz boas recordações para a senhora. Boas recordações, porque foi através desse Tony Fraga, foi que encontrei meu grande esposo. Seu Joãozinho. Seu Joãozinho. Que bom. Uma cantora é Ângela Maria e, em função disso, ela colocou o nome de uma filha, Ângela Maria. Ângela Maria, porque na época da minha mocidade, era a música, a cantora que eu mais adotava na minha vida. Danda Luiz, a senhora tem uma consciência de que, durante boa parte dessa vida, serviu e ainda vem servindo a Deus? Serviu e vem servindo a Deus. Graças a Deus, porque tudo que chegou para mim, foi Deus que permitiu. Na televisão, o que é que a senhora gosta? Diz que novela, a senhora disse que admira muitos atores, muitas atrizes e gostou de estar com aqui duas novelas. Senhora do Destino e Cordão Encantado, é isso? É isso, porque fala muito das nossas vidas. Nossas vidas que nós trabalha, que nós convivemos, nosso cotidiano. É, esse tipo de coisa. São 74 anos de idade completado no último mês de fevereiro, para ser mais preciso no último dia 2. O que é que a senhora gostaria de dizer aqui para aqueles mais jovens? Aquelas pessoas, aqueles mais novos que a senhora tem idade de ser avó, enfim. O que é que a senhora gostaria de dizer para essas pessoas nesse momento? Assim como uma pessoa que foi uma grande educadora, religiosa, enfim. Tem um outro o que dizer. Porquanto, não falei nem lá no início da nossa entrevista, porquanto, não é porque eu tenho a vergonha. Mas vou dizer nesse momento, eu fui... O que eu tenho para passar para as pessoas jovens, é que eu fui uma menina, muito criança, quando eu tive minha primeira filha, sem casamento. E sim pelo amor que eu me influí. E o qual... Foi uma frustração para a senhora aquilo? Muito jovem, muito nova e já ser mãe? Aquilo para mim era daquele jeito, o namoro. Por isso que eu, se fosse hoje, no mundo de hoje, talvez não aconteceria. O que é que a senhora diria para aquela adolescente, vamos dizer, aquela menina de 13, 14 anos, que está ouvindo a gente agora, e que de repente já está namorando, e pode passar uma situação semelhante, como essa, ter uma gravidez precoce, o que seria, de certa maneira, prejudicial. O que é que a senhora gostaria de dizer para essa garota, para essa menina tão jovem, que nos escuta, e que pode pegar de exemplo isso da vida da senhora? O que eu tenho para dizer é que evite o máximo. Nós temos o quê? Prevenção. Nós temos tudo para evitar. Então vamos evitar. Porque a vida do mundo, a vida absoluta, não é vida. E elas esperem. Estude. Lute. Para que encontre a felicidade. Porque não é todo mundo que acontece isso e se controle. Está difícil. Só que a pessoa tem prevenção. Tem que prestar atenção no que vai fazer. Dona da Luzia, Lesbão, muitos amigos têm aqui, muitos amigos? Graças a Deus. Muitos amigos. E se aparece alguém que não quer, não gosta, é porque sempre a verdade dói. A vida lhe deu mais alegria ou tristeza? Eu não existo tristeza. Não tenho. Não tenho. E é como eu já lhe disse, altos e baixos existem. Porque não tem uma pessoa na vida que não tenha problema. Hoje todo mundo tem problema. Mas para andar, cabeça baixa, chorando, se mal dizendo para aqui, se mal dizendo para lá, não adianta. Não resolve, né? Não resolve. Tudo bem. Dona da Luzia, eu gostaria de agradecer a gentileza de ter conversado com a senhora. Satisfação. Gente, sempre colocar aqui à disposição e dizer que eu ainda muito jovem, menino, ainda acompanhei os trabalhos da senhora, juntamente com a dona Paixão. Fui catequizado pela dona Paixão, mas sei da importância que a senhora teve para a Lesbão Veloso. Eu recordo muito ali nas tardes de domingo a senhora do Zé Martins. Teve um trabalho grandioso, destacável e por tudo isso a gente tem essa admiração para a senhora. Muito obrigado e aproveite aqui no final para abraçar quem a senhora gosta, os seus filhos que vão, inclusive, acompanhar esse trabalho pelo portal Lesbão News. Muito obrigado. De nada, Zé Neto. Mas eu tenho também que lhe agradecer. Olha, Zé Neto, você sabe que a sua família, em modo geral, Raimunda com a mãe dela e pai e tudo, eu admiro muito. Zé Loyola, Maristela. Todo mundo participou, pertenceu. A família de vocês, para mim, são especial. A basta ser que na família de vocês tem um servo de Deus que é da mesma em mim comum. Eu muito agradeço a Deus. Meu primo Zaldeck, né? É, daqui do meu coração. Então, tal que agora eu vou, vou ver eles, se Deus quiser, vou ficar bem pertinho deles, com fé em Deus. E para agradecer também, Zé Neto, a família Moura, que eu esqueci de falar. Com vontade. Mas eu vou agradecer, porque através dessa família Moura, chama-se Norberto Moura, Francisco José, são essas pessoas que me colocaram onde eu me coloquei para hoje eu estar aqui. Moura Moura, grande amiga da senhora. Grande amiga, grande amiga. A todos. Que são 11. É. Então, eu agradeço a Deus por quanto meu emprego, meu aposento, tudo meu foi a partir deles. E da minha capacidade, do meu mérito. Chegou aqui e foi acolhida. Fui acolhida por eles. Cheguei acolhida por eles. Então, eu tenho muito o que agradecer e dizer para minhas filhas que me aguardem, estou chegando. E um abraço bem forte em cada um, em cada um dos meus netos. A minha filha ali em José de Freitas, também agradeço muito a Deus, por quanto ela me acolheu muito bem. Meus netos, que lá também moram. São duas netas e um neto. Meus bisnetos, que já tenho. Até bisnetos. Já tenho bisnetinhos. Graças a Deus. E estou muito agradecida de estar aqui de volta com vocês. Tá bom, obrigada. Qualquer coisa, Zé Neto. Volte à minha casa. Dá suas horas.